Olá! Pessoal, já vimos um pouco sobre as atividades em si e sobre as rubricas. Agora falta analisarmos um pouco mais sobre a entrega de trabalhos e correções. Já falei um pouquinho sobre isso no vídeo de rubricas, mas quero entrar em mais detalhes. Quando você faz o envio de uma atividade para os alunos, existem algumas formas de dar o feedback ou a pontuação. Uma das maneiras é navegando pela aba de atividades e selecionando uma atividade específica para ver as informações. Por exemplo, eu tenho essa atividade que postamos no vídeo de rubricas. Se eu clicar em ver a atividade, depois de clicar em cima do nome dela, posso ir para a aba de trabalhos dos alunos. Por aqui, podemos ver os trabalhos atribuídos, entregues e devolvidos. Qual é a diferença? Um trabalho atribuído é aquele que foi enviado para o aluno. Se você possui uma turma com 20 alunos e na aba de criação de atividade você seleciona que a atividade é para todos os alunos, você terá 20 trabalhos atribuídos. Se de 20 alunos você seleciona 5 para enviar a atividade, serão 5 trabalhos atribuídos. A atribuição pode ser confundida com a atribuição de notas ao trabalho, por exemplo, mas aqui é no sentido de atribuir o trabalho ao aluno, designar a atividade a ele. Os trabalhos entregues são os que foram enviados pelos alunos, mas ainda não passaram pela correção. Lembrando que quando o aluno entrega o trabalho, automaticamente ele sai dos atribuídos e vai para entregues. Por último, temos a categoria devolvido. Estes são os trabalhos corrigidos. A devolução pode ocorrer com ou sem nota, dependendo da atividade. Numa atividade sem nota, por exemplo, você pode gerar apenas um feedback usando o campo de comentários. Nesta atividade que estou agora, tem um trabalho atribuído, um entregue e um devolvido. Ou seja, a Diana já me enviou o trabalho dela, eu já corrigi e enviei de volta, a Isabel me entregou o trabalho e ainda não corrigi, e o Fabrício ainda não me entregou o trabalho. Outra forma de acessar os trabalhos dos alunos de forma a compilar todos em um único local é utilizando o menu Sanduíche que você acessa clicando no ícone mais superior à esquerda, a qualquer momento da navegação. Depois de clicar, você pode ir até o terceiro item, intitulado Para Corrigir. Nesta janela, logo no cabeçalho central, podemos escolher entre as atividades Para Corrigir e Corrigidas. Na seção Corrigidas, você pode mover as atividades que considerar como finalizadas, ou seja, que você já recebeu os trabalhos, corrigiu, já devolveu para os alunos e não precisará voltar mais nela. Você pode mover utilizando o ícone de três pontinhos ao lado do nome da atividade, na aba Para Corrigir. Cuidado para não mover atividades que ainda não foram finalizadas. Ainda na seção Para Corrigir, na primeira opção abaixo do cabeçalho, podemos definir de qual ou quais turmas queremos ter a relação de trabalhos. Clicando na setinha cinza ao lado de Todas as Turmas, é possível escolher e alterar. Ainda mais abaixo, temos a relação das atividades para corrigir e um resumo sobre quantos trabalhos foram atribuídos, entregues e devolvidos. No caso da atividade 3, aparece com nota no lugar de devolvido, porque foi uma atividade devolvida com a pontuação. Se eu entrar nesta outra atividade que já criamos antes, do fichamento do capítulo 3, posso novamente ver os detalhes das entregas e, se clicar no nome do aluno que já entregou o trabalho, diferente de quando tínhamos as rubricas, não tenho aqueles critérios para fazer a correção. Depois que eu abro o arquivo do aluno, aqui a Diana me enviou o mesmo arquivo que eu enviei para eles como modelo, apenas a título de demonstração. Então, depois que eu clico, eu posso fazer minhas anotações, como mostro no vídeo sobre rubricas. Posso definir uma nota por essa janela mesmo e enviar um comentário privado no campo mais inferior à direita. Entretanto, se voltarmos para a página anterior, há a possibilidade de enviar um comentário privado no campo mais inferior da página, dando feedback, explicando os pontos positivos e negativos do trabalho. No meu caso aqui, enviarei uma parabenização para ela. E posso também designar uma nota ao aluno no campo ao lado do nome dele. Essa atividade vale 50 e acho que a Diana merece nota máxima. Depois de definir a nota, posso clicar na caixinha ao lado esquerdo do nome da Diana e clicar em devolver e ela terá acesso à nota dela. Caso você queira devolver todas as notas ao mesmo tempo, podemos deixar a nota dela salva aqui, esperar que os alunos enviem os trabalhos, dar nota de todo mundo e depois devolver todos de uma única vez. Explore o uso das atividades e configure elas da maneira que preferir. Até o próximo vídeo! E aí